A entrevista com o treinador Argel Fuchs após o empate do Botafogo diante do Red Bull Bragantino pela última rodada do Paulistão. A primeira pergunta é do Jorge Vinícius, da TV Tati. Argel, com três jogadores suspensos, Bolt, Vitor Ramos e Rodrigo, como você pretende montar o time para o troféu do interior? Primeiro, nós temos que recuperar todo mundo. Nós não podemos nem pensar em formação para o jogo de quarta-feira ou quinta. A gente nem sabe se o jogo é quarta ou é quinta, com quem é. Agora, a gente já sabe que a gente perdeu esses jogadores. Então, nesse momento, nós temos que dar uma aliviada na pressão. Foi um jogo muito desgastante hoje, um jogo muito competitivo, onde nós tivemos que correr muito para buscar o resultado. E, principalmente, pela entrega dos jogadores, um time que não desiste nunca, competitivo. Verdadeiramente, um time de soldadinho. Essa é a grande verdade. E já vão aí quatro jogos sem derrota. Então, na terça-feira, a gente vai começar o amanhã à tarde, melhor. Amanhã à tarde, a gente tem treino à tarde. A gente vai começar a pensar no substituto, esboçar um esquema tático, uma estratégia de jogo para ver contra quem que é e aonde é o jogo. Pergunta agora do Wilson Rocha, do W Sports. Argel, parabéns por ter salvo o Botafogo do rebaixamento no Paulistão. Mais uma vez, o Botafogo gastou muito dinheiro com o atacante e o artigo do time no campeonato até queria dar base. Sua prioridade nas contratações será um atacante? Veja bem, é claro que a gente precisa melhorar nosso poder ofensivo. Mas eu não posso reclamar muito, não. Até porque a gente não contratou ninguém. Nós trabalhamos dentro de um orçamento. Existe um orçamento. Nós pegamos um time montado. E esse era o meu desafio, recuperar os jogadores. E os dois atacantes que a gente apostou desde o começo, logo quando a gente chegou, depois a gente perdeu o Dudu, que era um jogador importantíssimo, que também já tinha feito gol lá contra o São Paulo. O Luqueta fez três gols. O Neto fez três gols. Se eles manterem essa média aí comigo, eu estou aqui há sete jogos, é isso? Sete jogos que eu estou, oito jogos. Então, daqui a pouco, se eles manterem essa média, aumentar um pouquinho, a cada oito jogos, fazer quatro gols. Agora, claro que a gente precisa dar uma olhada para o nosso poder ofensivo, tanto que a gente trouxe aí o artilheiro do Campeonato Gaúcho, o Hélio Paraíba. Trouxemos dois meias atacantes. Então, a gente está no mercado, está atento. Seguramente, a gente vai contratar mais dois atacantes de velocidade, jogadores pelo lado. Para que a gente possa aumentar ainda mais o nosso poderio ofensivo. Pergunta agora do Luiz Augusto, da Rádio CBN. Argel, gostaria que você falasse sobre os três jogadores que foram anunciados. Gustavo Xuxa, Hélio Paraíba e Rafael Tavares. E o quanto eles podem ajudar o time nessa temporada. Pretende pedir ao Botafogo para inscrever os reforços nas vagas que o time pode trocar agora para essa nova fase estadual? Olha, os jogadores já fazem dez dias que eles estão parados. Então, para o jogo de quarta não tem como, nem quinta. Então, a gente tem que ver isso. São jogadores que jogaram, que fizeram uma boa campanha. O Hélio foi muito bem lá no Novo Hamburgo, acabou fazendo quatro gols. O Xuxa, num jogo contra o Juventude, que é um adversário de alto calibre, um adversário de Série A, acabou fazendo um gol do meio do campo. Depois fez um gol contra o Grêmio, de Porto Alegre. É um jogador que foi cria da base do Grêmio. É um jogador que tem uma bagagem muito forte. Vem de uma base muito forte. Fez um belo campeonato no São Luís. É um jogador que a gente acompanhou e correu na frente. Porque esses jogadores já tinham muita gente que queria. Nós fizemos os pré-contratos com esses jogadores há praticamente 25 dias atrás, 30 dias atrás. O Tavares é um jogador também, é um meio de qualidade. É mais organizador, mais maestro. Também fez uma grande partida contra o Juventude. O São José ganhou do Juventude 1x0 com o gol dele. É um cara que se infiltra, sabe fazer gol e o meio precisa fazer gol. O Xuxa já é diferente. O Xuxa é um meio atacante. É um cara mais rabiscador, um cara mais de mobilidade. Então, nós temos um de mobilidade e outro que pensa o jogo. Então, a gente vai trabalhar esses jogadores, vai dar uma base na parte física deles. Eles treinaram ontem fisicamente, treinaram hoje de manhã fisicamente. Vão treinar amanhã. Vão treinar na terça, vão treinar na quarta. Na quinta-feira eles vêm comigo com bola. E aí sim, dentro do que a gente puder, colocar eles inserindo no trabalho. E a única coisa que eu sempre prometo para os atletas que a gente contrata é dar oportunidade. Até porque não está escrito no contrato do atleta, do jogador, que ele tem que ser titular absoluto quando ele é contratado. Ele tem que vir mostrar as qualidades. As qualidades que a gente viu para trazê-lo para cá. E ele buscar o espaço dele. Até porque aqui não tem cadeira cativa para ninguém. Então, é o Neto que vai brigar com o Rafael Marques, que vai brigar com o Edgar, que vai brigar com o Hélio Paraíba. Daqui a pouco a gente pode buscar mais um 9. Atacante 9 nunca é demais. Então, a gente sabe que é assim o futebol. A gente está no mercado. E os meias que tem aí vão brigar com o Renatinho. Vão disputar a posição com o próprio Michel, que está aí. Os jogadores que a gente tem. O Wesley, que está inserido no trabalho. Então, a gente promete dar oportunidade ao atleta. E quem se escala aqui é o jogador. A performance do jogador que mantém ele no time ou não. Não tem ninguém em cadeira cativa aqui. É o rendimento dele dentro do campo que vai mantê-lo no time ou não. Mas eu quero uma disputa boa. Eu quero uma competição muito boa. Eu quero um grupo homogêneo. Eu quero dois, três jogadores de qualidade para cada posição. Então, é em cima disso que a gente está montando o planejamento para daqui mais à frente. Pergunta agora do Reginaldo Decares, da Rádio CMN. Argel, qual o seu sentimento de manter o Botafogo na primeira divisão? Quando você chegou em um time desacreditado em último lugar no campeonato? E como foi ressurgir alguns jogadores? Como Luqueta, Vitor Ramos, Vitor Bolt, entre outros? Para mim, uma satisfação muito grande. Claro que essa vez foi muito mais difícil, eu achei, que a vez passada. Já foram 11 anos a última vez que eu estive aqui no Botafogo. Foi uma situação parecida, mas essa vez estava mais difícil. A tabela era mais difícil. Porque a gente tinha Santos e Ituano fora. Deu jogos duríssimos. Mas foi fundamental aqueles 10 dias que nós tivemos na pandemia para mim poder trabalhar. Para melhorar a capacidade física, capacidade técnica, tática do time, estratégia de jogo, padrão de jogo e da intensidade. Hoje o nosso time joga em uma intensidade muito alta. Principalmente no segundo tempo, a gente consegue, literalmente, engolir o adversário. Aconteceu isso lá com o Mirasol, aconteceu com o Novo Horizontino, aconteceu hoje de novo. E Itu também, a gente fez os gols no segundo tempo. Então, o nosso time no segundo tempo, enquanto o adversário está caindo um pouco a parte física, a gente está subindo. Então, isso é trabalho, é dedicação. E eu acho que os verdadeiros culpados de tudo isso são os jogadores. O treinador não joga, o treinador só arma a estratégia, dá o treinamento, dá um padrão de jogo. Mas os jogadores entenderam e compraram a ideia. E viram que tinha que ser competitivo, e viram que tinham que trabalhar mais. Viam que tinham que jogar mais coletivamente. Tudo isso a gente fez. Então, os jogadores estão de parabéns, são eles que fazem as coisas acontecerem. Foi eles que salvaram o Botafogo. O treinador, eu sempre digo que é coadjuvante. Quando ganha, é o jogador que ganha. Quando empata, é o jogador. Quando perde, é o treinador. E a responsabilidade sempre é minha. Mas eu estou muito satisfeito com a entrega dos jogadores. O Botafogo pode não ter feito um grande campeonato paulista, porque o Botafogo é grande demais para estar brigando pela zona do rebaixamento. Mas era isso, e quando a gente chegou, a gente também tem que saber a realidade. Mas o Botafogo contratou um grupo de homens, de profissionais, de cara altamente dedicado, de jogadores que foram criticados no começo, foram humilhados. E eles mesmos conseguiram dar a volta por cima e mostrar uma cara diferente para a imprensa, para a torcida. E hoje eles conseguiram mudar esse cenário. Hoje o próprio torcedor já elogia muito a equipe, os jogadores, nome por nome. A imprensa já elogia os jogadores, o campeonato de recuperação. E é gostoso a gente ver jogadores da base entrando aí, o Luqueta fazendo gol, sendo um desartilheiro, o Neto. Fiquei triste, só que o Dudu acabou tendo uma lesão que nos deixou aí, vai voltar só no final do ano praticamente. E o Dudu era um jogador que, no nosso planejamento, na nossa forma de trabalhar, na nossa diretriz de trabalho, ele ia crescer muito, como vem crescendo os outros. Então é gostoso, é gostoso você ver os garotos hoje entrando, você ver o Arthur aí com 17 anos entrando, o Marlo entrando, Martinelli fazendo gol e dando passe para gol. São jogadores versáteis que podem jogar de lateral e de ponta. Então o grande culpado dessa retomada, dessa reviravolta do Botafogo foram os atletas. O clube com a estrutura que tem, com a condição que tem, com o salário em dia. Nós só colocamos aqui a nossa metodologia de trabalho, de trabalhar forte, de se entregar, de ser profissional, de ter padrão de jogo, de ter estratégia, de ter esquema de jogo. E enfrentar os adversários, respeitar os adversários, enfrentar qualquer um, aonde for que seja. Jogando em casa ou jogando fora, a nossa equipe é uma equipe competitiva, não se abate quando sai, quando toma um gol, pelo contrário. Daí que a nossa equipe corre mais, daí que a nossa equipe tem essa indignação, essa fúria, de ser coopera, de ser competitiva. Então, para mim é uma satisfação e um orgulho. Me enche os olhos ver a equipe jogar um futebol com alma, com corpo, com entrega, com determinação, com motivação, agora com organização, com sistema tático, com estratégia, com padrão de jogo. Porque só motivação, só entrega, só essas coisas não adianta. Futebol você precisa ser organizado. E hoje o Botafogo é organizado, tem um padrão de jogo, tem um esquema de jogo. Independente de jogar fora de casa ou em casa, a postura e a atitude dos jogadores é sempre a mesma. A última pergunta agora é a professora do Marcos Andres, K8 Rádio e TV. Argel, em determinado momento do jogo apareceu você na transmissão insatisfeito, balançando a cabeça negativamente, deixando claro que o time precisava de mais força para chegar ao empate. No momento do gol, você extravasou seu sentimento. Este é o Argel, e essa é a postura de pegada forte, é a chave para o acesso na Série C? Bom, nós vamos jogar uma competição muito difícil. Prepare o coração aí que não vai ser fácil. É um campeonato difícil, eu disputei em 2010, a Série C pelo Criciúma, e a gente acabou subindo para a Série B. E naquela altura o grupo era Criciúma, Chapecoense, Brasil de Pelotas, Caxias e Juventude. Classificava dois para a fase seguinte e um caía para a Série D. E todos investiram, todos tinham camisa, todos tinham tradição e caiu Juventude, que hoje está na Série A. Então, a Série C é para cardíaco, não vai ser fácil. É um campeonato difícil, nós temos que nos preparar, nós temos que usar toda a nossa estrutura, toda a força. Mas é um campeonato, temos cinco paulistas aqui. Então, é difícil você pegar aqui o Novo Horizontino, o Oeste é difícil, o Mirassol, o Ituano, o Botafogo. Ainda pega lá o Figueirense, Criciúma, Paraná. Vai ser uma das Série C mais difíceis de todos os anos. Então, nós precisamos nos preparar. E a gente vê futebol dessa forma. Eu não posso estar feliz e estar contente quando o meu time está perdendo. Eu tenho que fazer alguma coisa, tenho que tentar mexer em alguma coisa na parte tática. Não ficar acomodado com o resultado de derrota. E isso esses jogadores não têm, isso esse grupo não tem, isso eu não tenho na minha vida. E eu acho que o time é muito o espelho do treinador. Se você tem um treinador competitivo, um treinador organizado, perfeccionista, como eu sou, eu gosto das coisas certas, eu gosto das coisas diretas, olho no olho, simples. Para mim o futebol é simples, para mim o futebol é a raiz. Eu não gosto de muita frescura. Para mim não é extrema, para mim é ponta direita, ponta esquerda. Eu gosto disso, acho que o futebol é dessa forma. E aí dentro da nossa simplicidade, do nosso conteúdo, da nossa experiência, nós temos uma forma de trabalhar, de conduzir o grupo, sempre com coerência, colocando quem está melhor, dando chance, dando oportunidade. Eu sinto muito não ter dado oportunidade a alguns jogadores aí que a gente não teve tempo para ver eles dentro do jogo, porque no treino é uma coisa, no jogo é outra. Mas tratando todo mundo igual. Jogando por meritocracia, como se fala, a palavra que está na moda hoje. Então a gente faz futebol dessa forma. E hoje o time não baixou a cabeça em momento algum. E se no jogo passado a gente tomou um empate no finalzinho, a banca paga e a banca recebe. Hoje nós empatamos no finalzinho. Então o futebol é assim. Cada jogo é uma lição. Que sirva de lição o jogo lá do Monóvo Horizontino. Que sirva de lição hoje o jogo, não desiste nunca. O jogo só acaba quando o juiz apita. E o time foi brioso, o time foi corajoso. Mas foi organizado. Foi organizado. Tivemos inúmeras oportunidades. Seria um crime, uma injustiça se a gente não tivesse, pelo menos, empatado o jogo. Conseguimos o empate. Era jogo para nós termos ganhado. O adversário teve um... Nós oferecemos um gol numa falha coletiva nossa. E mandar mais. Nós tivemos bola no travessão. Tivemos volume de jogo. Tivemos duas, três oportunidades claríssimas. O adversário fez muito pouco. Até no primeiro tempo o adversário foi melhor. Teve duas chances. Acabou fazendo uma. Nós tivemos praticamente uma chance. E aí a bola deu no travessão. Mas no segundo tempo foi um jogo de meio campo. Nós empurramos o adversário. E aí o adversário ficou numa situação difícil. Principalmente quando foi expulso. O jogador deles com um homem a menos. E aí a pressão se tornou quase incontrolável. E o gol era questão de momento. E foi o que aconteceu. Uma bela jogada do Luqueta. O Luqueta rouba a bola. O zagueiro acaba dando carrinho. Ele tira a bola do zagueiro. E entra com bola e tudo. E parece que é fácil. Mas do outro lado tinha um grande goleiro. Que é o Julio César. Um cara experiente. Fechou bem o gol. E mesmo assim o Luqueta teve frieza. Isso é feeling. Isso é uma coisa de atacante nato. A frieza que ele teve lá no jogo contra o Ituano. Então esse garoto tem muita qualidade. Tem dois garotos aí que são duas pedras preciosas que tem que ser lapidada. Que é o Dudu. E que é o Luqueta. Porque não é qualquer um que faz aí três gols no Campeonato Paulista. Que para mim o Campeonato Paulista é o brasileiro do primeiro semestre. Com todo o respeito aos outros campeonatos. Mas o Campeonato Paulista é muito difícil. Os times são muito fortes. Investem muito. A condição financeira é muito alta. Então a gente fica contente. Que a base do Botafogo aí vem muito forte. E a gente vai aproveitar essa garotada aí. E a gente vai aproveitar essa garota aí.